E assim é mesmo bom, ver os limites deste dom. Canta, mas não encanta, alguns milhares de crianças e pais portugueses. São sucessos globais, dobrados em português, mas sem legendagem. Para muitos cidadãos, resultam assim. Por causa de silêncios como estes, pela falta de legendagem, Rui Miguel Pinheiro, surdo e pai de uma criança ou 20 de 5 anos, não conseguem embarcar nas aventuras do canal Disney Junior. Rui parte para outra aventura. No mural da Disney Portugal, no Facebook, escreve que a falta de legendas exclui milhares de crianças surdas e dificulta o trabalho de milhares de pais surdos que têm crianças que ouvem e não conseguem acompanhar. Acaba muitas vezes, diz, por preferir que a filha assista a DVDs com legendas. Diz ainda, as crianças leem cada vez pior, as legendas seriam importantes para desenvolverem a leitura. A Disney Portugal respondeu, garantiu que está empenhada ao máximo na questão transversal, não só à sua comunidade de fãs, como a toda a sociedade. André Almeida, num claro apoio à Batalha de Rui, prefere imaginar que um dia será então pai num mundo mais claro. Rui desafiou várias instituições a apoiarem a causa. A questão virou missão.